Tenta achar o contra-ataque ali o Tom Bense, olha a falha do Alan, atenção o Tom Bense pode fazer o seu gol, atenção, atenção Kaique E o hábito já vai dar vermelho direto para o Everson Cartão vermelho direto para o Everson, e é pênalti para o Tom Bense cobrar Percebe que ele perde o domínio da bola ali na disputa, não há falta, a jogada é normal E agora vai ser checado, houve o pênalti realmente, o que a gente precisa avaliar é se tem disputa de bola ou não Para mim não teve, porque a bola já tinha passado, olha só, não tem disputa de bola e o pênalti é marcado corretamente e a expulsão é correta Autoriza o hábito, Keké, ele tem a camisa 7 do Tom Bense, artilheiro do Campeonato Mineiro Keké vai para a cobrança, atenção, atenção, Keké, caminha lentamente para a bola, Keké, Keké Pega o Matheus Mendes, olha a sobra, Matheus Mendes de novo Fantástico o goleiro da base do Galo Diante dele o artilheiro do Campeonato Mineiro, defesaça do Matheus Mendes Tchau 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 Tchau